Não, não parceiro Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chakra Teramoto O seu canal de Fila Brasileiro no Youtube Esse canal vocês só encontram o assunto sobre Fila Brasileiro, tá bom? É a raça que a gente se propôs a estudar, a observar, conviver diariamente E é consequentemente a raça que a gente se sente seguro Para poder compartilhar algumas informações do que a gente observa e estuda com vocês Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cor de Fila Brasileiro Eu, esses dias, mesmo observando tanto, mesmo estando tão próximo da ninhada Acabei cometendo um erro aí, num registro de um cachorrinho nosso De um cachorrinho desses aqui E esse erro que eu cometi, na verdade foi uma desatenção, né? Acabou, vai acabar fazendo com que eu tenha que pedir outro registro E aí a gente vai mostrar o cachorrinho para vocês, vai mostrar qual foi o erro que eu cometi E vai comentar um pouco sobre isso, que está relacionado às cores do Fila, tá? É um assunto que muita gente tem curiosidade Perguntar se sai tigrado de cães baios Se para sair tigrado tem que ser pais dos dois tigrados Como é que isso funciona? Como é que a gente se prepara, se programa para que os cães nasçam tigrados ou não? Então, tá bom? É algo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje Acompanha aí com a gente Oi, botã Oi, pibarã Lua Cristal Branca E Matrix Branca e Matrix Solta meu dedo, cara Pessoal, vocês não reparem na bagunça do sítio É porque a gente está em obras Então, quando não está chovendo, a gente está queimando Algumas... Limpeza da chácara mesmo Ou está trabalhando com cimento, com tijolo Isso acaba deixando as coisas meio bagunçadas Além de deixar a gente um pouco sem tempo para ficar gravando para vocês Mas a gente sempre faz com o maior coração Quando dá um tempinho Quando surge um assunto legal A gente pega e tenta produzir algo para vocês Vamos ali embaixo, Nath? Que eu acho que vai ser melhor para falar da nossa cachorrinha Da nossa cachorrinha especial, né? Vamos lá? Não Bom, como eu disse para vocês Me desculpem a bagunça, tá? Mas o que a gente quer mostrar aqui é a Cristal A Cristal foi uma cachorrinha que nós registramos como baia Que cor vocês acham que é a Cristal, pessoal? Aparentemente é uma cadela baia, né? Mas, conforme ele está limpando o pelo de filhote A gente começou a achar as raias na Cristal Estão vendo? Não sei se a Nath vai conseguir mostrar Aqui na coxa esquerda Aqui por dentro da perna também tem umas rajas Porque ela está agitada Agitada, vou pegar ela no colo Está dando para ver a raja, pessoal? Deu para mostrar, Nath? Então, pessoal Essas rajas aqui que vocês estão vendo Me configuram a Cristal Eu deveria ter registrado ela como tigrada Mesmo ela sendo predominantemente baia Ah, Henrique, mas é tão pouquinho É só a perna esquerda Algumas marcações É, pessoal São só algumas marcações na perna esquerda Mas o que acontece? Cães tigrados só podem vir proveniente de pai ou mãe tigrado O gene tigrado é um gene dominante Então, quando um cachorro Ô, Branca Um tempinho, filho Quando um cachorro tem esse gene tigrado Quando ele porta o gene Ele expressa Ou seja, aparece na porta O fato da Cristal ter algumas manchinhas tigradas Acaba configurando ela como portador desse gene TBR Que é o gene do tigrado Logo, isso torna possível que os filhos da Cristal Tragam rajas no futuro Então, a pipoca é educando Coisa que seria impossível dentro de um cão baio Se a Cristal realmente fosse completamente baia, uniforme E eu cruzasse ela com outro cão baio Seria impossível nascer tigrados Mas como ela tem algumas listrinhas Isso já torna possível que os filhos dela venham tigrados Então, como eu pedi o registro dela como baia Isso acabou ficando errado Porque pode soar como se fosse uma falsificação de documento da nossa parte Porque se lá na frente alguém criar com a Cristal e os filhos nascerem baios Eu posso ser questionado Como é Henrique? A Cristal é baia? Eu vim cruzar ela com outro cão baio e nasceu um tigrado Mas por causa dessas listrinhas isso é possível, pessoal Para, puta Por isso eu vou ter que pedir um ajuste no documento dela É, pessoal Vida de criador não é fácil A gente está sempre atento a várias questões Selecionando dentro de diversos pontos Pontos morfológicos, pontos comportamentais E nessa busca por selecionar os cachorrinhos Passou esse detalhe Olha a perninha Passou esse detalhe aqui Por causa disso a gente vai ter que pedir outro documento Pagar outra vez Para estar ajustando esse erro Que foi nosso, né? Tinha que ter olhado melhor ela Mas como ela estava com aquela pelagem Ainda bem de filhote Que tem umas partes que são meio escuras A gente não tinha conseguido perceber isso antes, tá bom? Então, fica aí para vocês as informações, tá? Cães tigrados Eles portam um gene especial de cor Se eles portam esse gene Alguma listra vai ter que aparecer E se essa listra apareceu Os filhotes também podem vir a ter Essa coloração tigrada, tá bom? Não nascem cães tigrados de dois cães baios Tá? É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Dessas informações A Nath vai deixar vocês aqui Com um pouco mais das imagens dos filhotes A gente vai levar eles de volta para a baia agora Dá de comer para eles Que eles ainda não comeram Hora de mordiscar meu joelho E é isso aí Vida que segue Que a gente ainda tem bastante trabalho Ainda para fazer aqui na chácara hoje Beijo a todos vocês Continue acompanhando o nosso canal Um abraço Tchau Tchau